O número de bloqueadas, de estradas bloqueadas por caminhoneiros nas rodovias federais no dia de ontem era de 96. Hoje, esse número caiu para 56. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. Houve redução no número de bloqueios nas rodovias federais, principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Junto com Santa Catarina, os três estados da região sul concentram os bloqueios. Até as 16 horas dessa sexta, eram 47 bloqueios, mais nove no estado do Mato Grosso. Mais cedo, eu estive na sala de situação do Ministério da Justiça, onde vários órgãos da pasta monitoram a situação. E conversei com a secretária nacional de segurança pública, Regina Miki. Essa concentração tem diminuído a intensidade. Os pontos, a própria Polícia Rodoviária Federal, tem conseguido desinterditar vários pontos ao longo do dia. O governo se comprometeu a aprovar sem vetos a lei do caminhoneiro. E um acordo foi assinado com 11 entidades representantes da categoria. Ainda segundo a secretária Regina Miki, os caminhoneiros que estiverem ainda bloqueando as estradas estão sendo identificados e multados. A polícia tem feito, primeiro de tudo, uma atuação com negociação. Nós temos esgotado o nosso poder de negociação. E após, nós então estamos cumprindo determinações judiciais, com liminares, para desobstruir as vias. Temos também identificado os caminhoneiros, multado com multa de trânsito e também enviado para a AGU para que essas identificações sirvam como prova para a inscrição da multa judicial.